Como foi viajar para o Peru e conhecer uma das sete maravilhas do mundo, que é Machu Picchu. A gente saiu de São Paulo, do aeroporto de Guarulhos. Foi uma galera, eu fui com a sala online, com todos os embaixadores da sala. Como o voo era longo, a gente se alimentou certinho, né, maravilha. Tava uma delícia, inclusive esse pão. Meu Deus. E assim, pode parecer perto, mas gente, cinco horas de voo. Mesmo sendo aqui na América Latina, eu achei que demorou um pouquinho. Aí saiu no banheiro, mostrando como era espaçoso. Chegamos em Lima, na capital do Peru, mas a gente não ia ficar nesse destino. A gente ia para Cusco. A gente parou, comia um pouquinho. Eu estava provando a bebida diferente que tinha no McDonald's. Mal sabia que eu ia ficar viciado em Inca-Cola. Meu Deus, Inca-Cola é tudo para mim. E aí a gente estava viajando para Cusco. Chegamos em Cusco. A primeira coisa que a gente comprou foi folha de coca. Para aquele, Jackson. Gente, lá é tipo quase 4 mil metros de altitude. Então assim, isso mexe muito com o nosso corpo. Eu moro na frente da praia, no Rio, gente. Pertinho da praia. Então assim, imagina. A recomendação era que a gente chegasse no hotel, esse hotel lindo, e fosse descansar. E aí vocês estão vendo que eu não fui descansar com o pessoal, não. A gente foi bater perna. Conhecer a cidade, porque a gente só ia ter um dia em Cusco. Depois a gente foi para o interior. Então a gente foi ver as lhamas, os monumentos. Aprender mais sobre a cidade. Olha que fofa essa parte da Camila segurando a lhama. Cara, que fofo. Aí a gente conheceu um pouquinho do centro da cidade. Andou, fez compras. Foi muito legal esse dia. Voltamos, repousamos, fomos dormir, acordamos. E mudando de hotel. A gente estava indo mais para o interior, para uma área conhecida como Vale Sagrado. Que fica mais perto de Machu Picchu e de vários outros lugares também. Olha, é bem no interiorzinho. Passa por estrada de terra. É tipo, bem no interior. Aí a gente chegou em um hotel, que é um dos hotéis mais incríveis da América Latina. Que é o Explora. Quem conhece de viagem, essa viagem assim, mais de conhecer lugares, né, diferentões, assim, vai conhecer o Explora. A comida era maravilhosa. A bebida também. E eu estava viciado nessa bebida, que era o Inca Cola. Eu bebi todos os dias. E outra bebida que a gente provou e aprendeu um pouco mais sobre também, foi o Pisco. Que é a bebida alcoólica mais famosa do Peru e de outros países da América Latina também. Aí está a Laís provando. No dia seguinte, todo mundo foi o quê? Bater perna, conhecer mais dos lugares dessa país. Lugares históricos, né. Templos antigos, muitos lugares assim. E foi muito bom ver como a humanidade funcionava anos atrás. Mas, gente, tudo era muita subida, era muito integral. E, assim, além disso, a gente estava sob o efeito da altitude. Eu ia falar da gravidade. Da gravidade também, mas da altitude. E era tudo muito difícil, sabe. Mas eu tenho essa viagem como muita superação. Porque depois tudo valia a pena, sabe. As vistas que a gente via. Esse, por exemplo, era uma espécie de laboratório da época. Enfim, é muito legal conhecer tudo sobre isso. E olha esse almoço no meio, assim, de um lugar tão especial. Tudo era muito especial nessa viagem. Peru é um lugar muito especial. Aí são essas lineiras de mara que eu não desci. Porque já não tinha fôlego pra subir de novo. Aí a gente foi pra mais lhaminhas alimentando. Conhecemos um pouco da cultura também. Das pessoas que faziam alguns tecidos lá. Eu, inclusive, comprei alguns tecidos lá, né. Roupas, assim, cachecóis. Enfim, as comidas desse restaurante eram muito maravilhosas. Do restaurante do hotel. Tudo com flores. Aí é tudo muito bom. A minha vista, assim, gela do quarto pro Vale Sagrado. Olha que coisa linda. A noite teve uma noite temática com, tipo, um churrasco deles lá. Que era uma delícia, inclusive, gente. Aí no dia seguinte a gente acordou muito cedo. Pegou um trem e fomos direto pra Machu Picchu, gente. Essa é a cidade de Machu Picchu. A gente chegou de trem. Depois a gente ficou na fila pra pegar um ônibus. Pegou o ônibus pra chegar o mais perto possível da cidade de Machu Picchu. Depois que a gente chegou ainda tinha que subir, tipo, sei lá, 500 degraus. Era muito alto, mas se tem uma coisa que valeu, foi a pena. É o que eu falei, né? Essa viagem se resume a isso. Valer a pena. Olha que monumento da natureza que... Da natureza não, da humanidade, mas também da natureza. Que coisa linda. Sério. Eu acho que eu nunca sonhei com realizar esse sonho. É um sonho que eu nem sabia que eu tinha. E eu tive, realizei. Foi incrível. Entro na cidade sagrada, né? Foi tudo assim. O templo do sol. Ai, gente, juro. Eu quero muito voltar pra essa viagem. Foi muito especial. Olha que fofo, cara. Enfim. Depois disso, a gente pegou o trem de volta pra casa. E depois eu peguei um avião de volta pra minha casinha. A gente tá voltando pro Brasil aí nesse vídeo. E depois eu voltei pro Rio de Janeiro, que é onde eu moro. Uma cidade maravilhosa. Enfim. E depois eu peguei um avião de volta pra minha casinha. E depois eu peguei um avião de volta pra minha casinha. E depois eu peguei um avião de volta pra minha casinha. E depois eu peguei um avião de volta pra minha casinha. E depois eu peguei um avião de volta pra minha casinha. E depois eu peguei um avião de volta pra minha casinha. O que é isso?